Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Guia de Boss A gente tá quase finalizando isso aqui pra eu poder produzir outros conteúdos livres Que eu passei todas as fitas dos bosses do jogo, pelo menos dos principais E hoje a gente vai enfrentar Godfrey, o Lorde Pristino, tá? Mano, briga difícil, difícil, véi Eu posso dizer que eu levei pelo menos uma horinha e meia, duas horas aí pra conseguir Pegar todo o moveset dele e passar esse vídeo aqui de dica pra vocês, tá? Bom, vem comigo, vamos com calma, é importante que eu, com calma, tá? O negócio desse boss é o seguinte, eu terei que explicar todo o moveset dele Ele tem duas fases, né? Ele tem a fase 1 e a fase 2 Mas a grande dica que eu tenho aqui pra dar pra vocês é que na verdade ele tem quatro fases, tá? A fase 1 dele tem duas fases e a fase 2 dele tem duas fases Eu vou explicar tudo isso pra vocês A gente já lutou com o clone dele e nem se compara a dificuldade A grande dificuldade do mago aqui é que ele, mano, bem possivelmente vai ser um unhit kill em você, tá? Ele bem provavelmente vai te matar com um ataque só e isso é um problema, tá? Mas a gente vai conversar sobre tudo isso neste vídeo daqui, certo? Primeiro de tudo, você vai entrar na arena Eu puxei ali uns esqueletinhos milicianos que era pra eu ganhar esse tempo No tempo que eu ganho dele, eu jogo os cometas, né? Porque os cometas eles dão stun nele e eu consigo finalizar ele quando ele toma stun, certo? Aí ele já tá na fase 2 da fase 1, é muito louco, né? Mas vamos lá, eu vou voltar aqui e vou explicar por etapas, né? Eu vou ter que voltar, não vai ter muita opção mesmo Vamos pegar mais ou menos daqui, tá bom Beleza, mano, então vamos lá Seguinte, o que você quer do Godfrey? Você quer manter meia distância dele Por que você quer manter meia distância dele? Porque se você ficar muito longo, os ataques dele não vão entrar os ataques que deixam ele mais lento E se você ficar muito perto, ele vai ter sequências E a meia distância, a meia distância praticamente o que você tem que imaginar É o range do machado dele, tá? Então, o machado dele tá aqui, ó O meia distância dele seria mais ou menos aqui, talvez um passinho na frente onde eu tô Mais ou menos nessa marcação aqui Porque você vai estimular ele a bater com o machado E você quer que ele bata com o machado sempre Porque é a hora que você vai bater nele, tá? Então vamos lá, eu tô aí jogando os cometas Esse é o ataque dele que você mais quer Porque é fácil de esquivar e ele vai ficar com o machado preso no chão E é nessas horas que você vai bater, nessas horas que você vai beber pote E é nessa hora que você vai fazer alguma coisa O que você não vai fazer? Você não vai bater nele depois da pisada, tá? A pisada você nunca vai bater depois da pisada Por que? Porque ele sempre vai entrar com um ataque depois O ataque que ele vai entrar depois da pisada Vai depender da sua distância ao final da pisada, tá? Então eu me afastei dele Ele vai rodar o machado Beleza Beleza E aí a gente tem que falar sobre os ataques dele e o que ele roda o machado O que eu queria que vocês olhassem Antes de a gente falar do ataque que ele roda o machado Eu queria que vocês olhassem Aqui foi a minha vantagem de usar os cometinhas e tal Eu queria que vocês olhassem os ataques que você quer estimular nele Pós pisada Talvez eu não consiga pegar aqui Vamos ver É, isso aqui ele já tá entrando na outra fase Então eu acho que ele deu poucas pisadas nessa run É, o que é um probleminha, mas tudo bem Bom, vamos lá, manos Então é o seguinte Ó, esse aqui acho que é um bom exemplo de um ataque que ele dá com o machado Mas enfim, ó Pisou E bateu Isso, mano Boa Esse é o ataque que eu queria pegar dele, tá? Quando você Quando ele der a pisada Se você ficar em média curta distância dele Ele vai bater com o bico do machado Essa enfincada de machado Ela é muito boa Por quê? Porque você vai esquivar dela para trás Assim Pisada Você nunca vai totalmente para trás Na hora que ele der a pisada Você vai esquivar para a diagonal para trás Tanto faz ser direito ou esquerda Porque você quer estimular que ele dê esse ataque Esse ataque é o que ele mais faz O machado dele fica preso no chão Você consegue ter distância para dar ataques nele e tudo mais, tá? Então o que você quer é isso Tá, ó Machado dado no chão Se você manter a meia distância Você vai ter espaço para voltar E jogar uma magiazinha nele Ótimo Peguei pelo menos os principais ataques pós pisada Esse aí Quando ele roda o machado em cima Você tem que observar bem Porque a machada Então ele rodou acima da cabeça Ele vai bater A batida faz uma onda de dano, tá? Pum Depois que ele faz isso Ele vai levantar a perna dele Tá, ele vai levantar a perna dele E ele vai dar uma bica na parte do machado E aí vai fazer mais uma onda de ataque Se liga, ó Ó, ele vai levantar a perninha E pum E é mais uma onda E vai abrir esse negócio no meio E aí, nessa hora Ele vai fazer uma explosão ao redor Essa marca Dá para ver bem a área que está marcada na explosão Né, mais ou menos essa área aqui Mas ela não é muito regular Então o que que é um negócio? Observa ele Por quê? Porque ele vai É Iniciar a puxada Você vai dar sua esquiva Quando ele iniciar a puxada Ele vai tipo dar um tranco Você vai fazer Pá E aí ele vai puxar E vai dar um ataque em área Se liga, ó Pem Viu que ele dá uma puxadinha de ombro Esse é o moveset dele Básico Tá, ó Machado Afastou Hitzinho Tum Você vê que ele é lento o suficiente Para eu acertar o cometa E o cometa Deixa ele stunado Ele stunado Eu consigo estocar A arma dele Dá quase mil de dano Uma estocada Além de economizar um pouquinho De PF E os meus esqueletos Né, sempre ajudam Eu nunca uso Eu evito usar o Mimic, tá Eu já não uso muito o Mimic Mas é que eu acho que eu tô fazendo uma série Pra facilitar Pra desvendar movesets Se eu ficar usando o Mimic Contra esses bosses, mano Não vai dar graça Porque o Mimic é muito forte Então eu tento desvendar movesets É praticamente o que eu faço aqui nesses vídeos Certo? Mano, demora pra pegar essa primeira etapa dele um pouquinho, tá Mas Aí vem esse movimento Você tá vendo que ele tá dando um movimento bem lento E aí ele dá um pisão E dá essa onda de ataque Que pega em todo mundo Isso aqui É a segunda fase Da fase 1 Né, a segunda metade da fase 1 dele Depois que ele fizer isso As pisadas vão mudar Agora as pisadas não vão soltar mais aquela Aquela frente de espinhos Agora as pisadas dele vão ser uma explosão Que vão pegar na areia inteira, tá Então, ó Ele é bem lento Ele começa a fumaçar Tá vendo que ele tá Ó Ó a pisada dele como é Você viu? Agora ela expande e é em área A esquiva é praticamente a mesma Só que agora não adianta você manter a distância dele E depois da pisada dele Você quer manter a meia distância Pra provocar E meia curta, né Pra provocar os ataques do machado Os ataques do machado São os ataques que vão baixar a guarda dele Então, a pisada fica mais forte, tá Você precisa acertar mais ainda o timing Ó Ó, rodou Aí aquela batidona vai chutar Pum Esquevei Vai levantar, ó O ombrinho Pum Esquevei Deu pra entender, né Tem que ficar de olho Porque muda Porque, ó Você viu que ele pisou de mais longe Né E ele deu uma machadada no chão Ele deu uma machadada Eu tenho um tempo de me preparar Ó, pum Pisou Pisão Machadadinha no chão Dá tempo de viver um flasquezinho Quando ele faz essa Pisou Deu a estocada Vocês viram? Deu a estocada E aí depois desse ataque Você consegue Se você entrar no combo, ó Você consegue provocar ele várias vezes Pra ele fazer isso em uma sequência, tá Ó Tum Vai ser de novo Não, aí ele deu a de cima Beleza Desviou Nem tenta bater nessa hora É vacilo Faz a sua esquivinha Basic Não sofre You're so basic Pum Ó Estocou Eu errei, ó Ó que perigo Aí eu esperei ele dar uma machadada Pra aí sim eu me curar Vocês viram Então assim Paciência Um hit de cada vez Ele não tem tanta vida A essa altura do campeonato Você já tá machucando bem, né Você dá bastante dano já Pisão, ó Tem que ficar de olho nos pisões Ó Ó o timing, ó Estocou Pum Eu sabia que eu posso dar dois E dar o tempo perfeito De eu dar a esquiva E aí ele entra na fase 2 A fase 2 é a mesma coisa Dá pra dividir ela em duas metades também Mas logo que ele entra na fase 2 Ele dá esse golpe Todos os ataques dessa fase 2 Dele praticamente são hit kill E esse golpe já é muito chato, tá Ele te joga pra cima e te finaliza É logo que ele transforma Toda vez ele transforma Vai rolar a transformação Ele vai vir pra cima de você Ó e Vral Tá Esse é um ataque que ele abre muito a guarda Tá Grito Vamos falar do grito Grito é importante de eu falar Tá Esse grito É um bait Sem tamanho Porque dá a impressão Que ele tá abrindo a guarda Pra você bater Só que ele não tá Você até consegue Se no comecinho do grito Quando ele começar a fazer o movimento do grito E você der o ataque Beleza Principalmente você que é maga à distância De perto não vai ter como Mas depois do grito Ele faz normalmente Movimentos muito rápidos E muito fortes Outro ponto Pulou Ele vai dar um ataque Eu demorei muito pra pegar esse ataque Olha ele Pum Aí é como se fosse a pisada Dá dano em área Muito longe E depois ele dá mais um tapa Ó Esse segundo tapa Eu apanhei tantas vezes pra ele E te desconcerta inteiro Ele vai fazer uma área de pulo Você consegue se afastar E consegue machucar ele um pouquinho Essa hora Ele tá muito rápido Então é a hora que você tem que tomar mais cuidado Ó Bateu no chão Beleza Se aproximou Você sempre mantendo ele em movimento Né São poucos os momentos que ele dá essas brechas Ó Olha o grito Olha o grito que veio Ele vai pro lado É foda Esse grito me enganou muito Ele não vai dar Não Não deu a sequência de tapa Pisou A sequência de tapa dele é muito chata Essa sequência de tapa é muito chata Mas é uma hora que ele abre a guarda no final Porque parece que ele vai pisar É muito filha da mãe isso aqui Porque ele dá uma sequência Ele faz E ele levanta a perninha assim Aí você fala Ih, vai pisar E ele nunca pisa Então a sequência de tapas É uma boa brecha Pra você bater nele também Tá Esse ataque é muito chato Quando ele botou a mão na cara aqui É porque ele quer te pegar Te jogar pra cima E te matar em one hit também Então cuidado com isso aqui Ó Vocês podem ver que eu bato muito pouco nele Né Ó Tapão Dei sorte aí Era pra eu tomar desse dano Mas também eu tava mais ousado Que eu tava com uma barreira de proteção Olha Ó Slow motion pisou Vocês viram que é igualzinho Aquele outro movimento E agora ele vai fumaçar Ou seja Ele vai ficar mais agressivo ainda Tá Ó E aí irmãs Tem que ter mais paciência ainda Ó Deu grita Aí eu consegui bem no comecinho Mas ele pula pro lado Então não adianta Ele deu só Ó Esse aqui é foda Esse aqui é foda Porque ele dá um slow motion Ó o slow motion no ar Ó Entendeu? Então você tem que pegar o timing desse Esse aí me matava One hit também Ó Sequência de tapa Só afasta Sem pressa Ó a levantadinha de perna No final Ó Ó E eu sempre em choque Mas aí eu já pelo menos Consegui beber minhas poçãozinhas Gritou Não dá pra fazer nada Bateu Já sabia que vinha o segundo tapa Afastou Tem range pra bater nele Enquanto o treco explode Né? Deu esse ataque do slow motion Morri muitas vezes nessa vida aí Ó o ataque do slow motion Mano É muito difícil de usar dessa porra E aí Finalizado Huaralux Ou Godfrey O Lord Pristino Senhoras e senhores Sim Ó Só pra vocês terem noção Né? Isso aqui foi Mano Esse vídeo aqui Foi um takezão Só de 10 minutos Mas a gente Tá mais ou menos 5 minutos aqui Acho que é por aí É por aí Eu morro pra ele Ó Ó Só pra vocês terem noção Como que é Quando ele te mata, né? Então ó Tava ali ó Deu o grito Ó Essa aqui foi uma das mortes Ó Pulou Esquivei Esquivei do segundo tapa Olha a vida dele Olha Um segundinho Um erro Um erro ó Ó Se liga Um erro Por quê? Porque ele tem muito desses ataques Que parece que desarmam ele E aquele ataque ali Parece muito que desarma ele Não parece? Ó Ó Ó como parece que ele tá lento Mas ele já botou as mãos na cara Então na real Você tem que observar Esse tipo de detalhe Esse tipo de movimento Colocou a mão na cara Esquiva Você precisa esquivar Entendeu? Porque é um hit É um errinho E óbvio que esse é um take De 10 minutos Mas eu tinha Tipo assim Sei lá Essa aqui é a quarta tentativa Normalmente quando bate ali Tipo 30, 40 minutos Eu paro de gravar Pra não ficar um arquivo muito grande E vou pra outra tentativa Gravo mais 30, 40 minutos E aí numa dessas Sai umas de 10 Que eu finalizo ele Né? Enfim Paciência É a alma do negócio Tá? Mas por quê? Porque o ideal é que você Principalmente na segunda fase dele Você não tente dar 2, 3 golpes De uma sequência só Não tenta beber pote Bater Mano Viu que ele deu uma brechinha Afasta A primeira fase Você vai repetir algumas vezes Você vai pegar de boa Porque você vai pegar o negócio Da pisada machadada A metade da primeira fase Você vai perceber Que é o mesmo golpe Só que com uma área maior Ou seja Você tem que ser um Ó Mas ó No lugar de ser Esse caminho de pedras Ele vai soltar aquela bomba De localização Enfim Então você vai pegando Né? Esse aí Só que a parada é Nessa fase Você consegue provocar as machadadas E provocar as machadadas Ajuda muito Porque a machadada Desarma ele completamente Mesmo essa aí Tá ligado? Mesmo essa aí Que é um pouquinho mais chata Eu morri muito Pespisão E tal Mano Você consegue perceber As brechas Que o machado dá A segunda etapa São menores Essas brechas Tem um tempo menor de reação E ele tem respostas Mais inesperadas Então é a parte difícil Mesmo é quando ele vira Roaralau Um negócio assim Né? No mais Ele é difícil Mas ele não tá nem perto Da Malênia É Enfim Eu já tô na Malênia Hoje foi 4 horas Pra tentar Eu conseguiria finalizar A Malênia mais fácil Mas eu tô desvendando O moveset da Malênia E eu desvendei O moveset da Malênia Mas a primeira etapa A segunda etapa é muito difícil Mas a gente conversa disso No vídeo dela Tá bom? Vai sair Tá? Depois do Godfrey Tem mais um boss Ali embaixo da árvore E aí a Malênia Ela é considerada Até um boss Extra, né? Ela não é obrigatória Pra campanha Mas eu vou matar Porque a Malênia É a boss fight Mais esperada do jogo Eu sei que já tem gente pedindo Eu estou treinando Entendendo Estudando E desvendando E matar ela sem bug E sem as apelaçõezinhas Tipo, porra Mímico nível 10 Tá ligado? Vai rolar Fechou? Gostou? Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Os vídeos de boss Quando lançam Não tem muito feedback Eu sei Mas sempre me ajuda Se você deixa o seu like Se você compartilha Se você põe na listinha Pra assistir depois Caso você não tenha chegado No chefe aí É isso Tamo junto Um beijo Até o próximo vídeo Eu não fiz mapa Porque o mapa aqui é simples Tá? O mapa aqui é bem isso Vocês sabem como chegar aí É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau